aqui com a gente, quem é o entrevistado agora? É o Michel Guermann, Lens, grande craque, que eu sempre falo, sou fã do Michel, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, acadêmico do Instituto Brasil-Israel, autor do recente livro O Não Judeu, Judeu. Obrigado por estar aqui com a gente, Michel. E eu já vou te perguntar, Michel, Israel foi aquele Estado fundado por progressistas, por muito tempo governado pela esquerda, as fazendas coletivas, os kibbutzim, aquela força do sindicato, tem a questão do conflito com os palestinos, tudo, mas dentro de Israel foi por muitas décadas uma sociedade progressista, mas que nas últimas décadas foi dando uma guinada para a direita. E de repente a gente vê essa coalizão com figuras hiper extremistas, como Itamar Ben-Gvires, Moutrit, como Israel chegou nesse estágio que leva a essa crise que ameaça a democracia israelense com esse governo do Netanyahu, aliado a essa ultradireita? Bom, boa noite, Guga, boa noite, Marcelo. Obrigado pelo convite mais uma vez. Um pouco mais cedo, o meu colega do Instituto Brasil-Israel, Daniel Dueck, fez um comentário que me parece que explica um pouco o que você está perguntando. Há placas tectônicas que se alteram no subsolo político de Israel, que a gente está vendo esses terremotos políticos na superfície. Essas placas tectônicas têm a ver com duas questões fundamentais e complementares. A primeira é essa mudança que a sociedade israelense tem passado nos últimos 40 anos, desde os anos 70 até hoje. você tem uma situação de mudança muito radical do final dos anos 70 até hoje de mudança para a direita. E aqui você tem grupos que são grupos que estão disputando Israel. Você tem grupos de extrema direita, grupos de direita, grupos religiosos, que estão disputando com grupos seculares, liberais, grupos, por assim dizer, progressistas. E essa disputa está se dando de uma maneira muito radical. O que a gente está vendo agora é a colocação disso no solo, ou seja, a gente está vendo o que vai acontecer de fato entre esses setores mais conservadores, onde fazem parte inclusive setores neofascistas, e uma disputa muito pertinente que acontece com os setores progressistas e liberais descendentes políticos dos que fundaram o Estado de Israel, essa esquerda que você falou. Então esse é o primeiro elemento. Está aqui uma disputa que é uma disputa com muita energia política, muita energia política, o que não é necessariamente positivo. E o outro lado, Israel acabou sendo, a Israel imaginária acabou sendo uma espécie de alimentação para as outras extremas direitas, na Hungria, na Polônia, o Ben falou sobre isso agora, no Brasil. A Israel imaginária serviu como uma referência que alimentava essas extremas direitas. É claro que essa Israel imaginária também está alimentando Israel. Ou seja, a Israel imaginária está sendo uma disputa também para Israel real, para Israel que a gente está vendo diante de nós. Então tem esses dois elementos. O primeiro elemento é uma mudança radical do perfil, e uma disputa sobre que Israel nós queremos, entre a extrema direita, a direitos religiosos, e setores progressistas liberais fundadores do Estado, e uma espécie de utilização desse modelo que foi usado para fora de Israel, sendo utilizado para dentro de Israel. A Israel imaginária alimentando o apetite político das disputas internas em Israel. Michel, foi um prazer te ouvir e tentar entender o que está acontecendo nessa região tão importante do mundo, não só lá para o Oriente Médio mesmo, mas para o mundo inteiro, porque afinal de contas a gente está falando aí de extrema direita, a gente está falando de ultranacionalismo, a gente está falando de um país que nos últimos anos a gente estava falando de Donald Trump, durante o governo de Donald Trump, pareceu se aproximar de tudo o que havia de mais retrógrado ali no mundo árabe, aquelas monarquias barra ditaduras do Golfo, mas ao mesmo tempo mostrando que isso era uma reaproximação importante para a paz, ao mesmo tempo os processos de negociação com os palestinos totalmente paralisados, não só isso, mas avanços sobre terras palestinas. Junte-se a isso o uso desse Israel imaginário também pela extrema direita mundial, evangélica, religiosa também, que mistura tudo e torna tudo mais confuso. E aí o que a gente vê? Uma tentativa de assalto ao judiciário em Israel, que a gente vem acompanhando com grande preocupação no mundo democrático nos últimos tempos, mas feita por dentro, feita a partir de uma eleição que de fato deu uma maioria no parlamento a essa coalizão que junta direita, centro-direita, extremíssima direita, religiosos e a força de reação da sociedade israelense. Na sua visão, o que a gente deve esperar desse futuro próximo? Quer dizer, vai conseguir passar depois do Pessar, depois da Páscoa, esse trator do Bibi Netanyahu, que inclusive o protege, ou a sociedade vai falar mais alto e os princípios democráticos que nortearam aquele Israel lá dos primórdios vão prevalecer? Eu coloco, Linz, acho que essas perguntas são todas muito pertinentes. Primeiro, é importante localizar que a eleição foi ganha por algumas dezenas de milhares de votos. Isso é muito importante. Foi por uma disputa interna na esquerda israelense. O partido Meretz e o Partido Trabalhista de Israel resolveram concorrer de maneira separada e um deles não entrou no Knesset. A não entrada de um desses partidos no Knesset deu a maioria por quatro cadeiras para a extrema-direita israelense. Então, é muito importante a gente também entender como é que a gente chegou onde a gente chegou. Não é uma disputa entre setores majoritários da sociedade israelense, absolutamente majoritários e minoritários. É uma disputa ali por bobagens feitas nos setores democráticos que acabam viabilizando que esse tipo de coisa aconteça. A extrema-direita ali dá mal com frente ampla. Quando tem frente ampla, a extrema-direita diminui. Quando não tem frente ampla, quando ela desaparece, a extrema-direita sobe. Isso é muito importante. O segundo elemento tem a ver com essa perspectiva dessa extrema-direita que utiliza também elementos étnicos na sociedade israelense. Recupera a ideia de que o judiciário é dominado por judeus askenazitas, seculares, de esquerda. E, de fato, o judiciário é um estabilizador da política israelense. E aí, várias decisões de extrema-direita não passam porque são barradas pelo judiciário. O que essa extrema-direita diz? Tem um perfil étnico e político que nos impede de avançar. Então, tem aqui um discurso que é uma revolução misrahi, uma revolução dos judeus orientais. É claro que é um discurso utilizado somente para chegar a objetivos políticos específicos. O terceiro elemento, e aqui eu acho que tem uma diferença em relação ao que aconteceu com as extremas-direitas e a ascensão no mundo inteiro, diferente do que aconteceu na Polônia, diferente do que aconteceu na Hungria, diferente do que aconteceu nos Estados Unidos e também no Brasil, as mudanças, ou as tentativas de mudança da sociedade israelense por dentro, por essa extrema-direita neofascista, estão embarreirando, estão batendo numa muralha que é a sociedade civil israelense. Há uma expressão utilizada pela extrema-direita de que os judeus de esquerda são um carro vazio, onde não tem nada, não tem conteúdo. Então eles acreditaram que a expansão dessas perspectivas de extrema-direita ia ser feita de maneira muito fácil. E não foi. Você tem hoje a maior manifestação política da história de Israel. Desde janeiro até hoje, são 13 finais de semana com manifestações. Ninguém esperava que isso fosse acontecer, sequer a esquerda esperava que isso fosse acontecer. E aí o que aconteceu, e aqui, parecido com a Polônia, é que Bibi Netanyahu recuou e congelou isso para depois da Páscoa judaica. A minha avaliação, e tem sinais de que isso está correto, é que Bibi vai retomar, Bibi vai avançar de novo. Inclusive, ele acabou de determinar a criação de uma polícia dirigida por Ben-Vir. Não me parece que o jogo acabou. O jogo vai continuar e Bibi vai tentar retomar essas reformas. A pergunta é se a solidariedade civil israelense vai continuar em pé de guerra para evitar que elas aconteçam. Michel, o Netanyahu é o líder estrangeiro que mais bem conhece os Estados Unidos e não há nenhum líder estrangeiro que os Estados Unidos conheçam tão bem quanto o Netanyahu. Ele foi primeiro-ministro nos anos Clinton, nos anos Obama, nos anos Trump, em parte nos anos Trump, e agora também com o Biden. Durante o governo Bush, ele foi, por um período, chanceler e depois líder da oposição. Israel, historicamente, sempre teve apoio bipartidário aqui nos Estados Unidos. Mas desde que o Netanyahu humilhou Barack Obama ao ir ao Congresso, ao convite dos republicanos em 2015 para atacar o acordo que o Obama negociava com o Irã, ele começou a perder apoio dos democratas, mas ainda Israel tem um apoio muito grande. O governo Biden segue pró-Israel, Biden é muito pró-Israel, mas anti-Netanyahu. E você tem a comunidade da ICA americana, que historicamente, ao longo do último século, sempre vota nos democratas, sempre, mesmo quando os republicanos massacram o Nixon contra o McGovern e o Reagan contra o Mondale, mesmo assim eles votaram nos candidatos democratas. E a comunidade da ICA americana tem um peso enorme em Israel. Como que você acha que está se refletindo a posição do governo dos Estados Unidos, mais crítica em relação ao Netanyahu, embora se mantendo pró-Israel, e da comunidade judaica dos Estados Unidos, que é mais liberal no sentido americano da palavra, de progressista? É, mesmo quando o discurso pró-Israel é muito claro, no caso da candidatura de Trump, a comunidade judaica vota massivamente nos democratas. É muito importante entender. O contrário do que aconteceu no Brasil, por exemplo, o discurso pró-Israel não produz uma votação no candidato que tem discurso pró-Israel. Eu acho muito estranho o que está acontecendo com o Bibi Netanyahu. Acho que a gente tem que entender que, além da questão pragmática de se livrar de uma acusação de corrupção na justiça, há uma mudança no perfil político de Bibi Netanyahu. Bibi Netanyahu se aproximou... Essa figura que você citou bem, vira uma figura messiânica, envolvida em discurso de ódio contra Isaac Rávina, ou seja, há muitos anos ele está nessa função de ser extrema-direita. Foi um cara condenado por participação em grupos terroristas judaicos. E essa figura virou ministro da segurança interna de Israel. Eu quero que vocês entendam o absurdo disso. É muito estranho uma pessoa... Você falou que o Bibi Netanyahu conhece muito bem os Estados Unidos, mas, além disso, ele é considerado um político muito hábil. É considerado um político cuidadoso. É considerado um político que não toma decisões, por assim dizer, de maneira abarrotada, etc. Ora, colocar o Bibi Netanyahu como ministro da segurança interna é estranho. O discurso do filho do Netanyahu, inclusive, bom amigo de Eduardo Bolsonaro, é um discurso cada vez mais à direita, um discurso conspiracionista, um discurso típico do antissemitismo internacional, um discurso de Aido Netanyahu. Bibi Netanyahu, em algum momento, se percebe que ele está se aproximando do discurso do filho. Então, assim, é claro que o discurso que Biden fez sobre Bibi Netanyahu na semana passada foi o discurso mais duro da história dos Estados Unidos com relação ao primeiro-ministro de Israel, dizendo que não vai me encontrar com ele enquanto essa loucura não sair das prioridades dele. Então, eu acho que Bibi Netanyahu está errando, errando muito, internamente e externamente, e eu aposto que isso tem a ver com a dimensão pragmática, se livrar da justiça, mas também com a mudança ideológica radical. E Bibi Netanyahu está virando um político messiânico de extrema-direita. Está aí, então, Michel Guermann, professor de Sociologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também assessor acadêmico do Instituto Brasil-Israel, sempre jogando luzes sobre essa situação tão nebulosa que vive Israel nesse momento. A gente vai seguir acompanhando. Conta com a sua contribuição outras vezes aqui com a gente, Michel, porque esse tema está longe de estar esgotado. A gente poderia fazer programas e programas só sobre isso. A gente vai voltar a se falar sobre isso no futuro que, eu imagino, seja próximo. Agradeço a tua participação hoje aqui no Globo News Internacional. Contem comigo. Um abraço.